E as coisas não tão dando certo pra mim E as coisas não tão dando certo pra mim Mas não vou desistir Eu não vou desistir E as coisas não tão dando certo pra mim E as coisas não tão dando certo pra mim Mas não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou, eu não vou, eu não vou As coisas não tão dando certo pra mim As coisas não tão dando certo pra mim Mas eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou, eu não vou, eu não vou Do mundinho, eu vou Eu na esquina e o cara me parar Procurando o Senador pra encontrar O que você perde em mim O que você perde em mim Mas eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.